e nesse vídeo você vai conferir dicas de como passar da noite 5 do jogo Five Nights at Candies nessa noite a estratégia muda um pouco eu vou explicar para vocês porque a estratégia vai mudar e os cuidados que vocês irão tomar nessa noite bom primeiro de tudo já deixar de se inscreve no canal porque tem vídeo todo dia porque tem vídeo todo dia então deixa muito like bom Primeiramente, você vai tomar cuidado com o Blank Que a ameaça dele agora vai ser extrema O que eu quero dizer com extrema? Que agora a ameaça dele vai ser bem maior que o normal A mecânica dessa noite, como eu falei, que ia mudar um pouquinho Ela é simples, só basta, por exemplo Suponhamos que é 3 da manhã, o Chester tá aqui Você acorda, você vai pra porta da direita Aí você fecha, olha as câmeras direitinho Abriu a porta, continua normalmente a estratégia Venho a Cindy, fecha a porta e fica na porta da esquerda Essa é a estratégia que eu quero mudar Aí você fechou as duas portas, aí você vai ficar no meio Vai pedir o Blank Se os dois bichos estiverem na sua porta Mas como eu disse, é uma mecânica bem simples Não tem como errar ou errar Pode, assim, você errou essa mecânica, já era As vezes você puxou uma porta, você vai ficar na mesma porta que você fechou Você corre um risco bem alto de morrer Corre um risco bem alto de morrer Pô, vamos ver de câmera sem querer Bom, uma E.M. já Bom, na corta mente eu falei que em 12 E.M. você podia ficar tranquilo Bom, e você pode ficar tranquilo a partir de 12 E.M. Assim, durante as noites você pode ir mais relaxado no meio Mas nem tanto quanto nas portas do lado Assim, você pode ir um pouco mais relaxado no meio Mas nem tanto quanto nas portas do lado Você fecha a porta da direita, eu vou continuar da esquerda Eu abri, eu continuo abrindo Agora que tinha a porta da esquerda, agora eu vou entrar da direita Agora, aí eu continuo mecânica normalmente Ou melhor, estratégia A M.M.5, ela não é, digamos que, nossa, que noites difícil Mas ela é assim, bem difícil A M.M.3, ela é mais difícil Eu sei que a gente vai ter algumas consequências, ó Eu vou passar da direita e agora pra uma esquerda Olha o Blank Você pode ver que eu fui mais relaxado no meio Mas agora eu tenho que ficar atento e agora no meio também O blank, você vê que eu fui mais relaxado no meio Praticamente o Blank, ele só vai te matar se você não fechar a árvore, mas ele apareceu. Com as duas portas fechadas agora você vai ficar no meio. É, o V-Style você abre as portas do meio e volta na perna da esquerda. Não é uma mecânica difícil, nada. Vocês podem ver que o Blank, ele demorou bem mais pra sair, o melhor que a luz da casa. Tem gente que fala que ele envolve o escritório antes das duas horas da manhã. E é verdade, uma vez ele já invadiu o meu escritório, ele já tentou me atacar antes das duas da manhã. Uma vez ele até me atacou antes das duas horas da manhã. Então como eu falei, estou bem vivo. Vou fechar na esquerda e agora vou para a direita. Vocês abrem a porta e a porta fechou e já vai para a câmera rapidamente. Vocês podem ver, são três horas da manhã e a minha barra já está de 4%. Fechada direita e agora vou para a esquerda. Fechada direita e agora vou ficar no meio para ficar sem as minhas. Fechada direita. Fechada direita, vai incorporar. O que você descobrindo que, explicam que fique dentro da manhã. . Blank, agora ele está de pé, de pé você tem que ficar mais ativo, ver mais as câmeras Porque as vezes você fica muito nas câmeras, ai a gente ataca Se você estiver no final da noite O problema do Blank é que quando ele bate na porta, na porta do meio ele desabilita as câmeras Sim, ele apaga a visão no cura, isso é ruim Então essa estratégia também está voltando para a noite 6 Essa estratégia vai ser usar o filme para a noite 6, a noite mais difícil do jogo Fechei a da esquerda, agora vou para a direita Porque na próxima noite vocês vão ficar mais atentos na parte da esquerda Porque na noite 6 a gente vai ter um novo animatronic Na noite 6 a gente vai ficar no meio Sim, agora a gente vai ter um novo animatronic Na noite 6 a gente fez um ret Eu acho que a mecânica boa aqui, eu acho que o editor É, é Então assim, é, você já fechar a porta e já ir para o monitor Porque eu faço isso sempre Sempre que está entre 5 da manhã e... Sempre que está em 5 da manhã eu... Aí eu já faço diferente O que eu posso verificar é as câmeras Porque o meu medo de morrer na noite 5 É bem grande Porque não tem chance de eu sobreviver E você acaba a energia E... obrigado por assistir Eu espero que vocês tenham gostado E se inscreve no canal Tchau, lembra que aqui tem vídeo todo dia E aí E aí E aí E aí Se inscreva no canal